Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos iniciar mais uma semana de estudos de 3 a 6 de novembro. E eu, professora Eliana, espero que seja uma semana muito produtiva! Nessa semana haverá uma leitura que se chama A Cigarra e a Formiga. A professora vai fazer a leitura dessa fábula para vocês. Vamos lá? Num dia soalheiro de verão, a cigarra cantava feliz. Enquanto isso, uma formiga passou por perto. Vinha afadigada, carregando penosamente um brão de milho que arrastava para o formigueiro. Por que não ficas aqui a conversar um pouco comigo? Em vez de te afadigares tanto? Perguntou-lhe a cigarra. Preciso de arrecadar comida para o inverno, respondeu-lhe a formiga. Aconselho-te a fazeres o mesmo. Por que me preocupar com o inverno? Comida não nos falta, respondeu a cigarra, olhando em redor. A formiga não respondeu, continuou o seu trabalho e foi-se embora. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha nada para comer. No entanto, viu que as formigas tinham muita comida, porque a tinham guardado no verão. Distribuíam-na diariamente entre si e não tinham fome como ela. A cigarra compreendeu que tinha feito mal. Moral da história, não penses só em divertir-te. Trabalha e pensa no futuro. Gostaram da leitura? Vamos iniciar as atividades da semana? Na terça-feira, conheceremos a letra Z e a sua família. Se o Z der a mãozinha para o A, eu digo Z, da zebra. Se o Z der a mãozinha para o I, eu digo Z, do zíper. Se o Z der a mãozinha para o O, fica Z, do zoológico. Se o Z der a mãozinha para o U, fica Z, do azul. E se o Z der a mãozinha para o O, fica Z, do pezão. Agora, vamos lá na matemática. Nessa semana, aprenderemos sobre tabelas e gráficos. A cantina da escola quer saber qual é o suco preferido da criançada. Por isso, foi feita uma pesquisa e agora é preciso colocar os dados no gráfico para que a observação fique mais fácil. Use os números da tabela para construir o gráfico. Então, a professora fez uma votação com as crianças para saber o suco preferido delas e a professora colocou essa votação em uma tabela. Vocês vão colocar as informações no gráfico para ficar mais fácil para visualizarmos. Combinado? Então, seis crianças votaram no suco de manga. Vocês deverão pintar seis quadradinhos onde está escrito a fruta manga. Começando sempre a pintar de baixo para cima e assim por diante. Depois que vocês pintarem todo o gráfico de acordo com a tabela, vocês responderão as três perguntinhas. Qual é o suco preferido da criançada? Qual teve mais votos, né? Qual é o suco que elas menos gostam, ou seja, que teve menos votos? É possível saber quantas crianças foram entrevistadas? Sim! Como? Contando todos os votos, certo? Vamos para a quarta-feira. Na quarta-feira, faremos a atividade da letra Z. Circule a palavra de acordo com o nome de cada figura. A primeira figura é uma zebra. Então, pintaremos onde está escrito zebra. A próxima, zabumba. E assim por diante. Na matemática, continuaremos a estudar os gráficos. Observe a preferência de dinossauros da coleção de Noah. Então, o Noah levou a coleção dele na classe do primeiro ano para eles contarem quantos dinossauros ele tinha de cada modelo. Então, vamos lá. Esse gráfico se chama dinossauros preferidos. Anote os dados de acordo com as informações. Qual é o título do gráfico? Qual que é o nome do gráfico? Dinossauros preferidos. A quem ele se dirigiu a pesquisa? Ele levou os dinossauros na turminha do primeiro ano. Eles que votaram, né? Eles que contaram. O número de alunos da pesquisa. Então, vocês devem contar todos os votos para saber quantos alunos votaram. Quantos gostaram de... Então, quantos gostaram do primeiro dinossauro? Quantos votos ele teve? Vocês vão colocar em números. E assim por diante. Tá, pessoal? Na quinta-feira, faremos a ficha de leitura da letra Z. Vocês deverão ler o poema da Zebra, depois fazer a leitura das palavras e copiá-las no caderno, não esquecendo de mandar um áudio para a professora. E na matemática, nós vamos completar essa tabela, para podermos visualizar melhor as informações. Esta é a Samara. Ela gosta muito de biscoitos. Samara come três biscoitos por dia. Ela quer saber quantos ela comerá em uma semana. Vamos ajudá-la? Então, nesta tabela, está os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sabendo que a Samara come três biscoitos por dia, vocês deverão desenhar três biscoitos em cada dia da semana. E perguntinha número um. Quantos biscoitos Samara comerá em uma semana? Muito fácil. É só contar todos os biscoitos da semana. Número dois. Se sua mãe a deixasse comer só no sábado e domingo, quantos biscoitos ela comeria? Temos que contar somente os biscoitos do dia de sábado e do dia de domingo. Na sexta-feira, haverá uma história muito legal sobre o dia do Halloween, popularmente conhecido como o dia das bruxas aqui no Brasil. Vocês deverão observar e assinalar os sete erros. Então, o primeiro desenho está correto. No segundo, haverá sete erros. Vamos lá, pessoal? Sem errar e não pode esquecer nenhum. Espero que tenham gostado das atividades da semana. Bons estudos e um beijo da professora.